A primeira fase do rock em São Paulo, tínhamos o Tony Campello, o Celi Campello, começando artisticamente e se inspiraram praticamente no Alberto de Barros, o famoso Betinho e seu conjunto musical de rock. Me lembro de uma figura que marcou muito até em relação ao conjunto que eu tinha em Itaubaté. E quando eu vim para cá, eu comecei a ver umas apresentações do Betinho, que é nascido Alberto de Barros. Quando a gente esquenta, o calor aumenta, rock'n'roll avança e a gente entra na dança. Um pouco antes de mim, aparecia o Carlos Gonzaga, com um sucesso chamado Diana. Começamos a fazer um programa na TV Record, levávamos convidados, dentre esses, o Rony Cord, que gravou o grande sucesso Rua Augusta, que eu considero o hino da primeira fase do rock brasileiro. Nessa fase, o Erasmo Carlos, que residia no Rio de Janeiro, costumava ir à casa do Tim Maia para conseguir aprender a tocar violão, olha. O Erasmo foi na minha casa e pediu para aprender a tocar violão. Eu ensinei ele a tocar três acordes. Eu ensinei ele a tocar ré, lá e mi. E o Roberto Carlos falava uai, sou, e aberto, e veio lá de Cachoeira e Itapemirim. Rua do Matos é onde toda a confusão começou. Quem introduziu o Roberto na nossa turma foi o Arlene Olívio. Nós fizemos um conjunto chamado Os Sputniks, em 1957. O início do rock brasileiro foi o Roberto Carlos Tim Maia, Arlene Olívio. Essa é a verdade. O Eduardo Araújo ficou conhecido da turma depois de trabalhar com o Carlos Imperial na qualidade de seu secretário. Era uma grande figura, um personagem, assim, tipo de Elvis Presley, né? Casaco de couro, cantando. O Dudu era um grande amigo, né? Conheci ele aqui no Rio de Janeiro. Ele era protegido lá do gás imperial. Um grande roqueiro, o Bom. Meu carro é vermelho Não se espelha pra me vendiar Pontinha sem meia E só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa Sou o dono da festa Pertença aos dez mais Se você quiser experimentar Eduardo Araújo é uma grande figura É um... É engraçado porque eu acho que é um personagem totalmente presleano, assim, no rock and roll Aquela coisa do... Do casaco de couro mesmo E ao mesmo tempo, depois de ter traçado um outro rumo Assim, de sair pra uma coisa que mesclou mais uma coisa de... De calma Faz muito sentido dentro da coisa do rock E até é uma analogia bem grande com a coisa lá de fora, né? Da coisa do rock e do... E do... Ser uma mistura do blues com o calma Vem quente que eu estou fervendo, por exemplo Essa música é um machado Erasmo Carlos, que era Erasmo Esteves, era fã do Elvis Tinha tudo a ver com rock and roll Ele queria, o Roberto, uma letra de... 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 Que Elvis cantava E eu... Tinha todas as letras Sabia, vivia suviando pela rua Cantarolando as músicas Pela vida E então um amigo em comum nosso O Arlênio e o Trindade Dois amigos Levaram o Roberto na minha casa E aí a gente se conheceu E ele fez um convite Que pra mim foi definitivo Ele disse Apareça lá pela televisão Tchau